Vem Bruninho Esse é o Pique, bebê Blocozinho do Poli Tem que respeitar a galera da Ira A galera do interior Barra do Gil, Barra do Pote Berlink, Barra Grande Veracruz, ó Eu tenho um fetiche Por mulher de vestido Me ajuda, não te apalha Pode crer, esse é meu vício Poli tá arritmado do jeito que você gosta Gosta na favela, mal fica de marola Anoiteceu, já ativa minha onda Oh, gosta lá em casa, não que é maior onda Oh, gosta lá em casa, não que é maior onda Se fica caladinha, vai ser só sequência de toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Se fica caladinha, vai sentir o peso da forrona Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Só viola, ó Ela só trabalha, fica sonhada querendo fuder Não se contentes, já me convocam pra aquele lazer Deixa eu te dar prazer Deixa eu te dar prazer Deixa, deixa Deixa eu meter meu rolinho em você 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 Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa eu meter meu rolinho em você Deixa eu meter meu rolinho em você Deixa eu meter meu rolinho em você Quem tem dinheiro, Deus aqui não tem ficar sozinho 30 minutinhos, só cando bem gostosinho 30 minutinhos, só cando bem gostosinho 30 minutinhos, só cando bem gostosinho 30 minutinhos, só cando, só cando, só cando, só cando Só cando bem gostosinho 30 minutinhos, só cando bem gostosinho 30 minutinhos, só cando bem gostosinho Tá ligado que a parada é dura, tá ligado que a parada é dura Senta na picadura, senta, senta na picadura Senta na picadura, senta, senta na picadura Isso, o ladenão não gosta O Tecana TV tá rolando esse pezinha já Senta na picadura, senta, senta na picadura Essa vai bater em todos os bairros de Salvador, tem que respeitar o pole Fazenda Grande gosta, só o Caetano gosta Dias Dávila, as coisinhas Xavásca, esse é o pique, bebê Esse é o pique, bebê Eu vou mandar assim pra ela, vou mandar assim, ó Tá me chamando de ator pornô, fala que na cama eu sou perverso Às vezes só quero beijinho, na maioria só quero sexo Te foda com muito prazer, na serenidade você quer e eu quero Você sabe que o pole é perverso Você sabe que Pereira é perverso Você sabe que o discussed é perverso Você sabe que o póler é perverso, você abre só Deixa ele tomar, 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 tom gostei Deixa eu botar meu boneco 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 Vem curtir o show do pole, tem que dançar Quando chegar em casa, tem que namorar Vem curtir o show do pole, tem que dançar Quando chegar em casa, outra xereca pra sua Vem curtir o show do pole, tem que dançar Quando chegar em casa, tem que namorar Vem curtir o show do pole, tem que dançar Quando chegar em casa, tem que dançar Bota a xereca pra sua 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 Só viola, ó Tá igual madeira, nós te maceta Só caetano, nós te maceta Lado de frente, nós te maceta Lado de frente, nós te. Com força nós te maceta Bola é malvadão, machucador de perereca Com força nós te maceta Bola é malvadão, machucador de perereca Thiago e Milá dos Mar, véi Ae, goi, saúl! Thiago, te maceta Só violão Ela tá gritando e fala que não tá aguentando Ela tá gritando e fala que não tá aguentando Poli tá te macetando Tá te macetando Tô te macetando Óbvio E cima sempre toma, e cima sempre E cima sempre toma, e cima sempre E cima sempre toma, e cima sempre Toma, toma, toma E cima sempre, toma, toma Toma, 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 toma Só viola Eu tô gripado, eu vou tomar um chá Esse chá é bom Vai vigilar Só, só, só com a picanela 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 A mente do barão, cê vai tomar toda Toma, 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 toma Só que a picanela só, só que a picanela só, só que a picanela só Vai na tuba As coisas Vem assim ó Eu tô gripado, eu vou tomar um chão Eu tô gripado, eu vou tomar um chão Eu tô gripado, eu vou tomar um chão Esse chá é bom Esse chá é bom Esse chá é bom Que aflート Toma, 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 toma Só, só que a picanela só 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 Toma, bicho do pal 얼�ela, goja Toma Só, só que a picanela só Sonega, palledão RG paledão Derrete paledão Bantena, paledão, goja Lua, paredão Neguinho do Celta, Alcione paredão Assim ó Passa nela, passa nela, passa na cara dela Passa nela, passa nela, passa na cara dela Passa nela, passa nela, passa na cara, na cara, na cara Passa nela, passa nela, passa na cara, na cara, na cara, na cara, na cara, na cara Passa nela, passa nela, passa na cara dela Passa nela, passa nela, passa na cara, na cara Passa nela, passa nela, passa Na cara dela Passa nela, passa nela, passa Na cara, na cara, na cara Passa nela, passa nela Passa na cara dela Passa na cara dela Passa nela, passa nela, passa Na cara dela Aguenta firme na madeira, aguenta firme na madeira Sua mãe não te fez covarde, amor Se fez uma guerreira Aguenta, Xavasca gosta, larga Xavasca Larga de bicho, eu vou mandar assim pra ela Se fez uma guerreira Eu vou te machucar, eu vou te penetrar Eu vou te machucar, eu vou te penetrar Eu vou te machucar, eu vou te penetrar Te machucando, te machucando, te machucando Adoro o closet Eu vou te penetrar Eu vou te machucar, eu vou te penetrar A tag é gringa Monique L, tamo junto, só viola Eu tenho feitiço, com mulher de vestido Me ajuda, não atrapalha, pode crer, esse é meu vício Poli tá ritmado do jeito que você gosta E gosta na favela, pra ficar de marola Anoiteceu, já ativo a minha onda Oh, gostou lá em casa, não quer maior onda Oh, onde gosta dessa? Lá em casa, não quer maior onda Se fica caladinha, vai ser só sequência de toma Toma, 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 toma Toma, 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 Tchau, tchau.